E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas. Esse aqui é o pack de armas furtacor, onde você vai ter 5 armas com estilos de cores muito bacanas. Elas são cromadas, só que no cromo existe um efeito de furtacor, que são várias cores misturadas. É um azul misturado com roxo, que dá um tom muito legal nas armas. Olha só, começando aqui pela Desert Eagle, ela tem um reflexo cromado, que está bacana. Só que ela tem um efeito azul misturado com roxo na Desert Eagle. A textura da arma é em HD. A base, deixa eu tentar mostrar aqui. A base debaixo da arma, tudo em HD, que está escura aqui. A estrutura da arma é muito legal, bem estruturada. É que está preta, aqui talvez não dá para ver direito. Aqui já dava um pouco. A base debaixo da arma, está bem desenhada, bem estruturada ela. Da Desert Eagle. Nesse naipe também vamos ter a Chrome Gun. Também com as bases em furtacor. que você vê o roxo, o rosa e o azul, que vai variando a tonalidade da cor da arma. Olha só que legal. Também com a textura em HD. O design da arma está muito bacana também. Show de bola, olha. Estrutura 3D, perfeita. O cabo dela, olha. Dependendo de onde você olha, o reflexo fica forte. Do sol. Você vai em uma parte escura. Olha, aqui já dá para ver melhor. Tem uma textura que parece ser de colmeia, de abelha por baixo de tudo, né. Olha aí. Além da Chrome Gun, vamos ter a AK-47. Olha aqui, olha. A textura dela, olha. Em HD também. A estrutura 3D está muito boa. Essa daqui é a AK-47. Aqui na frente dela tem uma outra arma, né. Um lança rojão. Com outro gatilho a mais. Logo mais à frente da arma. A estrutura dela 3D está boa. A textura também. Show de bola, olha. Está muito bacana. Olha aqui, olha. Contra o sol, olha. A textura dela, olha. Está perfeita. Aqui mais à frente, aqui o lança-granada aqui. Rojão. O efeito de colmeia nas texturas. Enfutar cor, variando. O azul e o roxo. No cabo aqui também, olha. Variando, olha. Está azul. Depois, dependendo do seu olho, fica rosa. Depois roxo. Muito legal o pack aí, olha. Também vamos ter a M4, olha. M4 também, olha só que bacana. Também está legal, olha. Que é o pente e a base. Isso aí é a M4 em HD. Olha só a textura, que perfeição. Você enxerga tudo, os detalhes. Olha só a perfeição da arma. O cabo, a estrutura 3D. Design, tudo. E para finalizar, temos uma nova Sniper. Uma base também em furtacoro. Olha aqui, esse lado aqui dá para ver, olha. Variando as cores, azul e rosa, roxo. E a textura em HD. A estrutura 3D do telescópio também está muito boa. E é isso aí, galera. Quem quiser um pack bacana, olha só na sombra. Como fica tudo bem brilhante, olha. É só baixar aí e montar o seu pack de armas. Você pode estar utilizando essas armas. Também está muito legal, olha. MMT Furutacoro. Beleza então, galera? Então, fui.